Olá pessoal mais um vídeo aqui do TT Clash e pessoal hoje o vídeo hoje é um pouco mais especial é só para falar aqui rapidamente sobre o PSPGO que é um console incrível que foi o meu primeiro console portátil então hoje vou mostrar para vocês aqui é alguns jogos que eu tenho nele né para quem não sabe o PSPGO eu acredito que seja só apenas para item de colecionador porque se você for comparar com o PSP normal ele não não tem entrada para micro SD claro que dá para você adaptá-lo né mas ele vem com armazenamento de 16gb né então ele vem até com um suporte aqui para esses cartões é mm2 porém é não aconselha porque é muito caro entendeu é você colocar um cartão um cartãozinho desse aí mm2 do seu PSPGO porém você pode ver com o designer dele aqui ó é muito bonito do PSPGO e ele é o meu primeiro portátil que me fez apaixonar por essa vida de portáteis aqui do tá querendo fazer um canal apenas focando em portáteis e demonstrando um pouco para vocês dos games que eu tenho dele aqui eu tenho alguns que eu tenho aqui ó Dragon Ball Z então é os games que eu mais gosto de jogar nele né o Barnaut é que também é um jogo de corrida esse joguinho aqui nossa ele é fenomenal gosto dele para caramba é aqueles joguinhos que você sai correndo e tal e não é muito legal e é muito não sei se você já ouviram falar desse jogo eu vou colocar alguns aqui é eu tenho cnk arcade né eu gosto muito de jogar os próprios emuladores que vem nele né exemplo tem um cnk arcade um e o zero né então eu gosto muito de jogar os que vem nele além do Street Fighter é Alfa 3 que meu gosto pra caramba de Street Fighter e esse aqui é um dos acho que os principais jogos de PSP que eu gosto e tem aqui a coleção da cega esse remake aqui do Ultimate Goals Coppolis né que é bem top então um ar é esse outro remake também ó do Mega Man X então o Motoqueiro Fantasma os dois God of War ó do PSP então é esses jogos aqui além dos clássicos da Capcom eu gosto muito de jogar emulador aqui e os emuladores é feitos para ele mesmo né então é um negócio muito legal esse Castlevania também aqui ó e também eu gosto de jogar alguns jogos de Playstation 1 né como o Crash Racing né tem o Yu-Gi-Oh! aqui inclusive tem até uma revista do Yu-Gi-Oh! Nossa eu gosto pra caramba de jogar tem o Revest Moon que é um jogo aí também de RPG um jogo bem legal jogos de fazendinhas para você jogar e tal é Lilo e Stitch e você jogar Playstation 1 aqui eu gosto demais os comandos dele tanto os gatilhos é como também o D-Pad para mim é um dos consoles ideais é tipo assim eu tenho um na verdade assim ideais para colecionar né é um dos consoles assim que eu tenho muito amor é esse console aqui então é mais um vídeo aí para vocês verem um pouco um vídeo mais sentimental né vamos dizer assim mas eu estou fazendo conteúdo tá sobre PS Vita também então esse console aqui maravilhoso que eu tenho em breve vai tá saindo vídeo aqui do Yu-Gi-Oh! Loader tá mostrando demonstração dos melhores games aí do Yu-Gi-Oh! Loader beleza voltando aqui o PSP é tenho aqui o Duke Nukem Time to Kill que é um dos games que eu gosto pra caramba também do PSP do Playstation 1 né e coloquei aqui também do do Bomberman é também e o Lego só fiquei em Sorriver que eu joguei muito no Playstation 1 também então pessoal esses são os jogos que eu tenho que eu tenho mais né no PSP né e eu gosto muito de jogar entrar aqui jogar esse emulador da Capcom hoje eu curto demais jogar o super né super com os gols eu quero muito fazer uma live aí na sexta-feira dele e tem um modo aqui nesse emulador que é muito difícil acho que você coloca no no arcade no hard né não sei se um de vocês já jogaram né e pô é muito treta cara muito treta mesmo vamos dar pra vocês aqui ó simuladores aqui é bem legal aí vem aqui o super né se você vem aqui no quadrado options e vim aqui em load eu vou carregar minhas preferências tá aí se vocês olharem aqui o game settings ó um player hard então quer dizer que é uma vida só é muito treta vamos falar um pouquinho pra vocês verem então pessoal um vídeo simples está um vídeo pra demonstrar um pouco dos jogos que eu mais gosto de jogar nele né no no ps pegou então às vezes a gente coloca tantos e tantos jogos mas é eu quis colocar só apenas os jogos que eu mais jogo no no próprio psp aqui né às vezes a gente tem bastante consoles coisas é que a gente acaba jogando muito tão vídeo simples espero que vocês tenham gostado de eu ter demonstrado um pouco aqui sobre os games que eu tenho no ps pegou e é aconselho muito vocês comprar o ps o ps vita mesmo ou até o próprio psp fat tá isso aqui mais se você gosta daquela nostalgia se foi o seu primeiro console portátil caso contrário ele só tem 16 gigas tá então é igual falei dá para adaptar mas melhor você pegar um normal mesmo vou ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal e aí você perdeu a game over já é treta cara é treta e aí 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 e aí